Boa tarde, meus caros. Sejam bem-vindos mais uma vez a uma review do 666 do fórum da PT Vipers. Meus caros, eu tenho estado um bocadinho desaparecido, tenho tido outras coisas para fazer, outros assuntos para resolver, algum trabalho, mas de qualquer das formas o amigo João da 2Smoke fez o favor de me enviar dois líquidos e ao qual é aquilo que eu vos venho cá a falar hoje. Dar a minha opinião e o meu parecer pessoal sobre estes dois líquidos. E estou-vos a falar do Smooth 8 e do Tiki Juice, ambos líquidos da aula. Bom, para começar, eu vou-vos começar a falar em relação ao líquido da Smooth 8. E o líquido da Smooth 8 que eu estou aqui a utilizar é este, de 24 miligramas. A nível de embalagem, meus caros, vem com esta embalagem em vidro, excelente qualidade, embora a nível de utilização é um bocadinho mais complicado, porque não dá para verter tão facilmente como aquilo que eu estava à espera. Portanto, o ideal será fazer algo parecido com isto, mas depois acabo por deitar muito líquido fora. Aquilo que eu faço, neste caso, será abrir uma outra garrafa, uma outra embalagem e acabar por utilizar o líquido numa embalagem diferente. Eu vou colocar aqui algumas gotas, já tenho estado a vaporizar o Smooth 8, e vou utilizá-lo novamente para vos dar a minha opinião e o meu parecer. Bom, a nível de sabor, é um sabor um bocadinho diferente daquilo que eu tenho estado a utilizar. A nível de sabor, o Smooth 8, terá um sabor a canela e menthol. Não é um sabor extremamente forte de canela, não é um sabor muito forte a nível do menthol. Eles estão ambos muito bem equilibrados. Têm um sabor suave e eu acho que estão muito, muito, muito bem misturados. Não demasiado forte, não, não demasiado forte. Portanto, aqui há um equilíbrio praticamente perfeito entre os dois sabores. A nível de frotite, obviamente, nota-se a presença, embora esteja a vaporizar com 24 miligramas, num cartomizador de alta resistência de 3,2 ou 3,4 ohms. De qualquer forma, nota-se bem o frotite. De facto, e sem dúvida, não é um sabor que eu iria utilizar diariamente. Até porque eu tenho outros sabores que eu utilizo diariamente. Nomeadamente, o Desert Chip será o meu líquido de eleição. Embora já me surgiu uma outra surpresa. No caso da Too Smoked, os líquidos da Too Smoked, tive a oportunidade de experimentar outros líquidos. Possivelmente, para a semana, irei fazer essa mesma review. E tive uma agradável surpresa. De qualquer das formas, o Smooth 8 é um líquido ótimo para se ir intercalando com outros líquidos. Sendo este sabor a canela e a menthol extremamente equilibrado, a nível nota terá uma nota 8. Para mim, na minha opinião, será uma nota bastante positiva. Produção de vapor é ótima. Portanto, um seguro 8. Avançando para o segundo líquido. O segundo líquido. Estamos a falar do Tiki Juice. Tiki Juice, neste caso, a 6 miligramas de nicotina. Eu vou utilizar um cartonizador de alta resistência. Eu vou utilizar o Tiki. Vou colocar aqui duas ou três gotinhas. E já vos vou dar o meu parecer em relação ao Tiki Juice. Acho que está na altura de trocar as baterias a isto. Ok. Pilhas a carregar. Vamos experimentar novamente. Tiki Juice, 6 miligramas da To Smoke. Estes são líquidos da Aulo. Tanto o Smoothie como o Tiki Juice. O Tiki. Isto é um sabor místico. Eu não consigo decifrar ao certo o que é que o Tiki Juice tem. Mas dá-me um sabor a cravinho. Não muito forte. Há pessoas que dizem que não gostam de um sabor a cravinho. E eu não desgostei por completo. Mais uma vez, o caso do Tiki Juice será mais um líquido para ir substituindo. Ou ir intercalando por entre outros líquidos. E tem um ligeiro sabor a menthol. Menos acentuado do que no Smoothie. Tem um sabor muito, muito, muito suave a menthol. O que dá um aspecto de um sabor a cravinho. Mas com alguma frescura à mistura. O sabor, a opinião pessoal, leva nota 8. Exatamente como o Smoothie 8. Portanto, isto hoje é só 8. Meus caros amigos. Tanto o Smoothie 8 como o Tiki da Aulo. São líquidos que me impressionaram pela qualidade de vapor. Pela qualidade de sabor. A embalagem em vidro. Nota-se que é um líquido de excelente qualidade. De qualquer das formas, não é muito prático para utilizar. Obviamente que qualquer um de nós pode substituir. Por substituir ou colocar numa pequena garrafinha destas. Faz a aplicação e problema resolvido. Portanto, Atosmoke, ao amigo João. Um forte abraço para ti, João. Um abraço para Guimarães. Obrigado. Ambos levam, como já ouviram, nota 8. Atenção que isto é apenas a nível pessoal. Estamos a falar de um gosto pessoal. Fiquem ligados, meus caros amigos. Para a próxima semana, possivelmente, irei ter mais uma review de dois líquidos excelentes. Excelentes para o meu gosto. Portanto, vamos ver se o Desert Chip foi destornado ou não. Portanto, fiquem lá ligados. Um forte abraço à malta do fórum da PTV Vapor e da Zona Vapor. Vapor Zone. Amigos, desculpem. Eu não tenho ido muito aos fóruns. De qualquer das formas, foi um prazer fazer esta review para vocês. Forte abraço. Amigos, desculpem.